Mas a palavra de Deus é, me segue, me segue, mas muitas das vezes ficamos presos na vida que estamos vivendo, qual foi a decisão que Ele tomou? Ele pode mudar a minha história. Às vezes nós estamos, amados, numa situação muito difícil e temos medo de tomarmos uma decisão com esse cego. Será que realmente, plenamente, no particular, eu e Deus, você e Deus, nós estamos tomando a decisão correta de dizer que Ele é tudo isso para nós, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Libertador, aquele que tem a solução para os meus problemas, aquele que muda a história da minha vida? Amém. Amém.